Bastante inusitada, né? Colocou uma cascavel, na verdade, dentro de um barril e levou para o hospital para que lá os médicos pudessem identificar a cobra e, obviamente, dar ali o soro ideal para ele. Mas antes da gente falar com o corpo de bombeiros para saber se realmente esse tipo de atitude está correta, como é que se deve proceder, nós estamos aqui no zoológico e nós vamos falar com a Thalita Silva, que é veterinária aqui do zoológico, para dar algumas características das serpentes para que as pessoas também possam evitar esses acidentes. Muito boa noite para você, Thalita. Aqui nesse local, Silvia, só reforçando, a gente não tem cascavel, a gente tem uma jararaca. Vou pedir já para o Bradox se posicionar para a gente poder mostrá-la. Thalita, eu queria que você comentasse, então, as características de uma serpente peçonhenta. Então, existem algumas características que a gente pode fazer essa diferenciação, como a cabeça geralmente mais triangular, a foseta loreal, que é um orifício que fica entre as narinas e a boca do animal. Tem padrões de colorações também que demonstram, e no caso de algumas espécies, a presença do chocalho, como o cascavel demonstra, ela ser peçonhenta. Só que são características difíceis de ser distinguidas por leigos, então, quem não é um profissional capacitado. Então, na dúvida, é melhor considerar como toda, potencialmente, peçonhenta e evitar o contato com esses animais. É, no caso aí da jararaca, vocês estão vendo no vídeo, pode observar também que ela é mais escamosa, vamos dizer assim, né? Ela tem essa aparência. Isso também é uma característica das peçonhentas. Exatamente. O padrão de coloração e das escamas também pode ser um diferencial. Agora, Thalita, nessa época que está chovendo bastante, o clima, o tempo está mais úmido, é um período que as pessoas têm que tomar cuidado. Elas saem mais. É, exatamente. Elas ficam mais ativas nesse período de chuva, nesse período mais úmido. Geralmente, na época seca, elas ficam um pouco mais escondidas. E também pela atividade dos próprios predadores, das próprias presas delas, né? Que por serem maiores, períodos, atividades do dia maior, né? Período do dia maior que tem essa maior atividade, também tem uma diferenciação nesse padrão de atividade das serpentes. Pradoque, volta pra lá pra gente, por favor, só pra gente ver o recinto em que a serpente está. Pode observar a quantidade de coisas que tem ali, né? Ou seja, tem madeira, tem pedra. É importante, né, Thalita, que as pessoas evitem de deixar essas coisas em casa, né? E também pra evitar roedores, que é justamente o que elas se alimentam. Exatamente. Entulhos, restos de alimentos atraem esses roedores, né? Que são normalmente presos pra essas serpentes. Então, atraem elas e também são abrigos, né? Entulhos acumulados próximos às casas tornam um fator de risco pras pessoas. Thalita, vou te agradecer e a gente vai chamar aqui o pessoal do Corpo de Bombeiros pra poder seguir aqui com a entrevista. Aqui comigo agora vai entrar o aspirante Del Mondes. Aspirante, então, voltando aqui ao assunto, muito boa noite, primeiramente. A gente falou da questão da pessoa que colocou esse cascavel dentro de um barril e levou-o para o hospital. Essa atitude é correta? Como é que as pessoas procedem quando encontram esse animal ou é picado? Boa noite a todos. Sempre orientado a não manipular o animal silvestre. Porque como esse é a pessoa entra, pode acontecer um... Então, o ideal seria tirar uma foto do animal, que é mais fácil do que carregá-lo para o hospital, que é mais perigoso, né? E no caso da pessoa ser picada, né? Ela não tem ali, não viu o animal. Qual que é o socorro imediato? Como é que ela procede? Então, deve aproveitar o mais rápido possível, manter a pessoa sempre hidratada e deitada. Aquele negócio de amarrar o local, essas táticas valem a pena? Tem gente que fala, vou amarrar para o veneno espalhar pelo corpo. Isso não deve. A sua tourniquete é difícil fazer, né? Quem não tem muita esperança em fazer, pode acontecer mais uma lesão pior ainda. Então, idealmente, é o hospital mais rápido possível para evitar o maior dano na pessoa, né? Entendi. Passar ali a sepsia da hora da picada, alguma coisa que se recomenda de imediato? A sepsia só com água e sabão. Não passa nem o creme, nem o gel, nem nada. Porque pode reagir com a cobra, né? E caso aconteça isso, né? De alguém pegar uma cobra e levar para o hospital, obviamente as pessoas que estão ali correm o risco também de serem, de sofrerem um novo acidente, né? Sim, por isso que é o que a gente fala, para poder tirar uma foto, para ficar menos risco para todo mundo, para ficar mais fácil, mais simples. E caso isso aconteça, chamo os bombeiros. 9-3, nós estamos à disposição. Silvier, alguma pergunta aqui para o aspirante? Rapaz do céu, até acabei de ver aqui o Instagram aqui, que mostrou uma cobra no capô do carro, minha irmã. Enfim, né? É época de cobra. Obrigado, coraçãozinho. Obrigado, pessoal também do Corpo de Bombeiros. Obrigado, pessoal.